Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4 e Caos na França, estamos aí novamente na Guerra dos 100 Anos, é bom, vamos lá, vamos que vamos, vamos jogar, vamos ver o que vem pela frente aí, vamos deixar essa mulher falar, que ela adora falar né. Recém-coroado rei da França, Carlos V enviou seu exército à aldeia de Evru, controlada pelos franceses, para pôr ordem ao Caos. Dali, o exército iria acabar com três grandes ameaças, bandos de mercenários itinerantes saqueando a região rural, uma revolta camponesa e ataques de um rival na briga pela coroa francesa, Carlos de Navarra. O exército começaria retomando as aldeias controladas pelos rebeldes, Cochereu, Juí e Croací. Não sei nem para onde ir, mano, deixa eu colocar isso aqui no control 1, fazer villager, eu estou na era 2, putz, era 2 é chato, hein, mano. Aí estou preparando as casinhas, vou me reparar aqui, você repara aqui, você vai pegar comida. Tem árvore, tem árvore aqui, dá para fazer pesquisa, já vamos fazer pesquisa econômica. Beleza, tem ouro? Putz, não tem ouro. Mais madeira ali embaixo. Ok, madeira. Recurso primário. Ok, já não tem mais nada pegando fogo. Tem alguém parado? Não. Não tem como fazer isso. Tá, vamos lá. Comida, comida. O exército francês foi atacado por um grupo de rutiês ingleses enquanto sofria para recuperar o controle da região rural. Tais mercenários haviam sido expulsos do exército inglês e estavam saqueando a região rural para sobreviver. Afaste os rutiês ingleses. Vamos lá. Segura. Segura. É, eu tenho que continuar procurando. Porra, vocês incendem madeira para fazer uma farm? E recurso? Eu preciso ir fazendo, fazendo enquanto vão produzindo. As forças francesas eliminaram o ataque rutiê, mas outros grupos ainda estavam saqueando a região rural em busca de provisões e riquezas. Os rutiês exigiram pagamento dos franceses ou continuariam com seus ataques terríveis. Vou pagar ninguém não. Respeita. Pague o tributo para impedir os ataques dos rutiês ingleses ou destrua o acampamento dos rutiês. Pera aí, eles vieram daqui, né? Sim, compreendo. Eles vieram daqui. Tá, vou tentar segurar por aqui. Vamos ver. Eles vieram com cavalaria, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Preciso de pedra. Pedra, precisa de mais... Preciso de tudo, mano. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa que me ajude. Tem um javali ali. Outro javali. Dinheiro. O Ouro vai fazer pesquisa econômica. O Oro. O que que eu vou pesquisar? Ah, o carrinho de mão, claro, né? Que isso, que isso, que isso, que isso? Meus piqueiros não aguentam nada, eu preciso fazer mais... Preciso fazer... o que mais? Ferraria? Jogaste em as cegas da embaçada, viu, mano? Ó, tá vendo? Eles têm muita cavalaria. Eu vou ir pra cá só de teimoso, mas eu tenho certeza que... mano, viu? Testou o acampamento dos rutiês. Deixa eu ver o que tem pra cá. Perdi minhas cavalarias e tudo. O inglês é parado. O inglês é parado. Eita! Não! Descobriram o acampamento secreto dos rutiês e poderiam dar fim aos ataques ingleses se conseguissem destruí-lo. Secreto? Tá bom, né? Esse é o acampamento secreto, viu? Não vai dar, não vai dar, não. Essa tropa porque eu tenho que voltar. Isso aqui não dá pra nada. Vou ter que reagrupar aqui. Meter tropa. Mais vila, gente. Mais vila, gente. Nossa, ele sonhei todos os vila. E... O que é? E... preciso gastar tudo. Vou voltar pra funcionar. Ficou que eu tenho pra... Tem mais um urinho aqui. Não deu tempo de fazer as pesquisas, 100 de pedra, não tem, não tem, não tem, não tem nada, preciso do mercado, não dá para construir o mercado, filha da mãe, socorro. Mano, como é que eu vou fazer isso aqui? Fazer mais barracas, então, muita cavalaria eles vêm. Droga. Será que dá para segurar esse ataque? Acho que dá, hein? Acho que dá. Vamos puxar esse aqui um pouco mais perto do mercado. Não, meu villager não, mano. Por que você vai no meu villager? Fica parado aí mesmo, não vem não. Ai, droga. Bom, acho que comida já está bom, né? Agora eu consigo produzir tropa aqui, acho que quase sem parar. Isso, muito bom. Só queria ter feito mais uma barraca. Eu não consegui lidar com um pequezinho de Ginete aqui, mano, e não tem mercado nessa porcaria desse mapa. Pô, tá de sacanagem comigo. É tropa, é tropa. Agora é tropa. Eles estão muito mais fortes do que eu. Ah, não, não, não. Não, tá tudo errado. Gente, como é que eu vou lidar com isso aqui? Tá, eu vou fazer o seguinte, vou tentar levar todos esses villager para dentro do Town Center. Vamos ver se eu consigo matar esses caras na flecha, porque... Mano, não adianta fazer arqueiro. É isso. Não, não. Não, não. Volta todo mundo. Eu não vou conseguir passar essa tela assim. Eu fiz alguma coisa errada. Droga. Eu tenho equipamento. Ah, não. Os caras vão derrubar. O meu Town Center aqui na unha? O que é isso, mano? Acabou? Será? Mano, tomei um pau. Meu Deus do céu, mano. Que cacete que eu tomei. Eu fiz alguma coisa errada. Só pode. Eu estava completamente perdido, né? No início aqui. Ai, meu Deus do céu, mano. Deixa eu tentar de novo. Vai, vamos lá. Dali, o exército iria acabar com três grandes ameaças. Bandos de mercenários itinerantes saqueando a região rural, uma revolta camponesa e ataques de um rival na briga pela coroa francesa, Carlos de Navarra. O exército começaria retomando as aldeias controladas pelos rebeldes, Cocherell, Juí e Croací. Cocherell, Juí e Croací. Entenderam, né? Beleza, repara a torre. Ok, eu sei que o primeiro ataque vem dali. Então já vamos me preparar aqui. Tem posição de ataque já aqui. Villager. Faz a pesquisa de pegar madeira mais rápido. Começa a pegar comida. Tem mais villager parado. Vocês dois também vêm pra cá. Nossa, mas eu tomei um cacete. Deixa eu explorar aqui com o batedor pra lá. Depois desse outro batedor eu vou pra cá. Eu sei que o acampamento deles é aqui, mas eu quero tentar ver o que eu encontro aqui no caminho. Tinha ouro ali, né? Tem que pegar aquele ouro pra fazer pesquisa. Peraí. O exército francês foi atacado por um grupo de rutiês ingleses enquanto sofria para recuperar o controle da região rural. Tais mercenários haviam sido expulsos do exército inglês e estavam saqueando a região rural para sobreviver. Tão só Pablo. Seguiu! Minhaza garota! Com o pão expenses. Tiago! Entendi! Marat, por lá. Andes, Hugain! Inerante. Y' hoand SOONO-la-conse. Boa, essas duas pesquisas estão importantíssimas. As forças francesas eliminaram o ataque routier, mas outros grupos ainda estavam saqueando a região rural em busca de provisões e riquezas. A aldeia de Croacia, rica em depósitos de ouro, era uma cidade crucial que os franceses precisavam retomar. Os routiers exigiram pagamento dos franceses, ou continuariam com seus ataques terríveis. É, vocês vão supor que vocês vão ganhar, peraí, deixa eu só. Nossa, não tem villager parado não? Não posso fazer mercado. Mas eu vou começar a meter tropa aqui, agora eu tô preparado, agora você manda, agora você rocha. Nossa, mas com um cacete. Fechei um pack aqui de fazenda, beleza. E agora eu vou começar a fazer tropa. Nessa vez eu tô ligeiro. Deixa eu colocar os ardeiros pra dentro das torres, não é melhor? Ok, aqui eu já explorei. E você? Vou começar a meter tropa aqui, ó. Se eu tivesse conseguido fazer isso aqui, eu não sabia também, né? Não! O mosteiro central da cidade de Cocherelle ainda estava sob o controle dos camponeses rebeldes. O exército francês seria que tomá-lo antes de iniciar um ataque a Carlos de Navarra. O exército francês seria que tomá-lo antes de iniciar um ataque a Carlos de Navarra. Isso aí! Shhh! Agora é a hora que eu começo a pôr troca. Acho que eu vou fazer mais uma barraca, hein? O que? A cor onde eles vieram? Esses computadores são de sacanagem mesmo, né? Vou fazer mais uma fazendola aqui. É estranho, os pequenos parecem que não estão dando dama nos caras, mano. Ah, os arqueiros! Droga! É tropa, é tropa! E essa eu seguirei, hein? Acabou-se. E aqui eu coloco um hino aí. Vou fazer mais comida. Toma aí. Só mais uma fazendinha, só mais uma. Nice! É, o cara não paria a produção de Village. Tá, agora é tropa, hein? É tropa até estourar a população. Isso vai se fazer uma casa, né? Quando estourar a população. Ah, pode levar! 60 de comida, caramba! E pior que eu tô de francês. Se eu tivesse a evolução aqui, eu produziria tropa acho que mais rápido, né? Tchau! 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 Deixar dois packs de fazenda. Tchau! 2 packs de fazenda fechada. Acho que aqui já deu bom, hein? Nossa, vai ser demorado esse cenário aqui. Gosto desse barulhinho de troca sair. E villager. 2 packs, eu estou produzindo quantos de comida? 750 e de madeira 420. 0 ouro, 0 tá. Mais villager então. Na madeira, para igualar. E agora é troca. Vou chegar um pouco mais perto. Só os villager, por favor. Agora eu já estou mais tranquilão. Se eu... Limpar essa parte de baixo aqui... Melhor. A parte de baixo aqui é melhor que limpar em cima. Esse aqui eu já posso tirar. Nessa casa eu não posso. Faz troca. Ó, tá vendo minha produção de madeira? Tô passando a hora de comida. Comida subiu para 825. Só a média tá ali, só pra você ter uma ideia, tá? Não vai... Firme e forte nisso aí não. Vou colocar isso aqui no ponto 1. Tá de sacanagem. Os piqueiros deles são muito mais fortes que o meu. Mas eu tenho arqueiros. É assim que ele quiser atacar. Tem que fazer umas arquearias, hein? Já vi que vão misturar a tropa. Virager. Mais uma casa. Tem que fazer uma coisa aí. Vou ter que meter uma tropa de tropinha, né? Tropa de tropinha. Mano, villager. Sem parar. Se eu fizer mais uma fazendola... Aqui. Eu consigo fazer mais um moinho. Aqui. Vou ter que ser aqui, ó. Outro moinho. É isso. Tô abrindo aqui, ó. Esse lado aqui. Piorou, né? Mais um pack aqui de lanceiro. Para eu fazer agora o meu... Bom, eu não tenho mercado. Então vou ter que ir atrás do ouro. Para poder fazer essas pesquisas aí. Nae. Um consinuito. Siiii... A bourse vai em um buraco. É um barco. Campo. Para fora. Caralho. Não se fosse o lobo vier atrás desse cara. Passou o barco para nós. Um barco para nós. Ezieiro! Daí, boa! Vai aqueiros, vai aqueiros. É tropa, meu amigo. Vocês estão falando isso. É profissional, pô. Vocês estão de sacanagem comigo. 130 de população. De casa. E agora, ctrl 1 também, né? Isso, aí eu tenho agora no ctrl 1, ctrl 2, não, peraí. Aqui e aqui, ctrl 2. Tem dois tipos de tropa agora, arqueiros e piqueiros. Vou ir mais perto aqui. Esse aqui eu já posso tirar. Está parado aí, não sei por quê. Posso pesquisar aqui a fabricação de tropas, 450 de ouro. Eu acho que se eu explorar um pouquinho esse mapa, eu acho que eu encontro ouro agora. É o dois aqui. Então, arqueiro aqui, piqueiro aqui. Quase lá, hein? Quase na tropa que eu quero. Eu vou precisar ir para cima desses caras com uma talagada de ariete, né? Acho que eu já tenho a pesquisa feita, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver se está disponível. Tecnologia e engenharia de ser. Pior que não, mano, não tem nada. Ah, está aqui, 150 de ouro. É, eu já gastei. Hum, pedra aqui, ó. Um didinho aqui, ó. Pedra em um local sagrado. Ah, agora eu tô, agora eu tô, agora eu tô. Vai, tá bom, agora. É, você tá pensando o quê? É, vamos lá. Deixa eu... Mais alguns villager. Vou fazer o seguinte, ó. Vou sacar aqui uns 11 villager. E vou mandar pra lá. Será que eles vão me atacar aqui? Será que eles... Tá, beleza. Eu não encontrei ouro, né? Ouro só tem lá no final, lá. Eu vou precisar desse ouro pra conseguir pesquisar a engenharia de cerco. Vou fazer as últimas casas que faltam. Tô produzindo aqui dois packs de... Três, quatro, cinco, seis, sete. Vou pegar mais dois. E ajudá-la. Você vem pra cá. Você não tá vendo villager. Manda pra cá. Vocês se enfiam aqui. Esse cara tá parado aqui faz um ano. Chegou o próximo pack. Tô preparadaço. Agora é GG, pô. O problema é o... É o ataque surpresa, né? Feito surpresa é um problemão nesse tipo de jogo aqui. Você não saber o que vai acontecer é o pior dos problemas que você tem. Acho que deu, né? É isso. Só duas casas. Isso aqui não precisa. E aí depois você pode ir pra madeira. Um lobo aqui, mano. Tá, deixa eu ver se eu tenho aqui o que eu tô pensando que eu tenho. Eu tenho muralha. E posso colocar torre de muralha de pedra. Então é isso aqui que eu vou usar pra entrar. Então mete villager. Mete tropa. Mais arqueiro. Mais piqueiro. E aí eu pego agora um packzinho de villager. E vem com o pai que nós vamos matar esses malucos agora. Quero ver. Quero ver. Vem até aqui. Eles vão entender. Vão entender. Tenho certeza que esses caras aqui devem ter ouro. Por que eu vou com 185 de população? Por que que tá me dando população aqui pela metade? Peguei cagando, hein? Ó, perfeita a formação. Perfeita a formação. Agora aqui ó. Vem, vamos lá, porra! Tome, caia! Lá vivo! Vem, parê, nietos! Servientes! Eu vou entender. Você vai entender. Este é o azul. Este é o limão de morte. Coisa será a sola. Vocês vão entender. Eu maçono a cosa. Os franceses descobriram o acampamento secreto dos rutiãs e poderiam dar fim aos ataques ingleses se conseguissem destruí-lo. Eita pomba, veio todo mundo. Só queria pôr meus arqueiros em cima desse mule. As vilas de não termina logo de construir aliado. Muralha para subir. Volta. Volta, tio. Beleza. Vamos safe. Agora é só tropa. Deixa eu até mudar o local aqui ó. Respeita. Acabou o local. Tá, pega a madeira. Vai elaborar. O que é que esses caras vão ter tropas assim aí pra me segurar? Tá valendo o bom ali, hein? Não, volta o que vocês estão fazendo aí, mano. Olha o ouro aqui. Ai, ai, ai. Que ideia, papai. Preciso desse ouro. Você é uma sonata. Isso. E agora sim. E continua metendo tropa. Me pegaram, filha da mãe, me acharam aqui, limparam meus villagers, tá enquanto isso eu vou limpar lá o número lado. Não, o lance inteiro tá indo muito lá pra frente, não é possível. Aí, nice. Tá indo muito lá pra frente, aqui ó. Ok, começou a entrar dinheiro, hora de pesquisa. Sir, vou fazer mais uns dois. Os villagers não vieram não? Dá pra fazer pesquisa de tropa? Dá. Melhorar o lanceiro. E esse aqui é a idade dos castelos. Ficarito especializado aumenta a taxa de colete do jogo. Não, 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 não. Isso. Isso. Avança. Agora é a hora. Faz as tropas diretas aqui pra frente. Olha os villagers morrendo aí, mano. Espero que ninguém me ataque aqui atrás, senão eu vou ficar muito bravo. Arqueiro. É... Pesquisa de... Isso aqui. E esse aqui é preciso de 300 de ouro. Precisa de mais tropas... Mais pequeno. Nossa, mas eu entrei bonito aqui, hein? Era dos castelos. Era dos castelos. Já foi. Tô fazendo aquela ali. Ok. Arqueiros. Mais arqueiro. Agora é minha vez. Doado, né? Ele fica girando em volta ao invés deles irem pra próxima construção. Isso é bem doado. Beleza. Se ninguém me atacar, eu tô muito safe se ninguém me atacar, mano. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Peguei o ouro. Milão de ouro. Vai ficar! Quanto sei lá, mas o que se derretendo é little. É muito doado isso, mano. É muito doado isso, mano. Vai ficar com um descoberto de madeira. Peguei. Não peguei o ouro. Um descoberto. Na metadeira. É tudo seu. Descoberto. É muito doado isso. É muito doado para o arqueiro. Só vai, mano. É tudo seu. Pega a barraca Nossa senhora Vai forçando, vai forçando Já fez só isso? Isso é o que? É ouro também? Pedra Com o tamanho da pedra que tem aqui Você está maluco Eu posso avançar de era? Não posso Com o acampamento dos Routiers destruído Os ataques de mercenários não eram mais uma ameaça Acabou aqui? Não precisa desses caras para fazer exploração, né? Agora eu vou aqui Agora o pai volta Vou levar uns piqueiros aqui para fazer uma exploração aqui Vamos ver o que tem aqui atrás Tome villager Agora vamos lá buscar Não, aquela pedra lá, deixa lá Os villager quando eles terminarem esse ouro aqui Eles pegam Eu não posso evoluir de era Vamos mudar o ponto de soltura agora De soldado é aqui Beleza Beleza Nossa, mas eu limpei os caras bonito Tem mais alguma pesquisa que eu posso fazer? Sacanagem não poder evoluir de era, né? O jogo trava a gente, bonito Agora eu vou meter full tropa, hein? Ah, eu não posso passar de 185? É isso, mesmo que eu faço muitas casas Olha, o cara querendo ganhar por local sagrado aqui O padre, ó Vai, catei o padre cagando Vai lá ajudar Será que tem algum aqui? Tá, terminando aí Já pode vir para cá Eu não consigo neutralizar Ah, eu não consigo neutralizar Porque eu acho que eu estou na era 2 Ah, não, estou neutralizando Beleza É, realmente Eu não passo de 185 mesmo É isso Eu não posso fazer o centro da cidade Não posso fazer mercado Estourei população Vamos lá, né? Eu vou atravessar, mano Vamos ver o que acontece Se eu atravessar Vou só atravessar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Vamos ver o que acontece Vamos ver se vai ser bonito Meu Deus É isso, mano É isso, mano Ao tomar a aldeia de Jouy O exército francês estava perto de deter a rebelião camponesa e recuperar o controle Então vamos atravessar o ouro Então vamos atravessar aqui também E tem o restante do ouro lá no final É, realmente, não tem nada aqui O mosteiro central da cidade de Cocherelle Continuaria a enviar grupos de ataque rebelde para enfraquecer o exército francês Cocherelle, eles vão vir aqui, ó Os vermelhos vão vir aqui Cocherelle é o vermelho É esses caras aqui Aqui é isso, né Hum Entendi A população fica travada porque vai entrar mais 10 villager agora, provavelmente Quer ver? Vai entrar mais 10 população automática O exército francês derrotou os rebeldes de Croissy e tomou controle da aldeia rica em ouro É isso aí, tomei o controle Pensando o quê? Vamos lá pegar aquele ouro de uma vez Madeira, por enquanto, estou de boa Se eu for por aqui, é melhor trazer as RAM É, a área de editar é RAM porque eu falo RAM por causa do Age of Empires 2 Só ignora, só ignora É, tem um ouro espalhado pelo mapa Mas, mano, a primeira vez que você chega no mapa É complicado, né Aí, boa População estourada Não tem o que fazer, mano Só deixar a vela queimar Cancela aqui É... Vou fazer mais quartéis, então Pra deixar no esquema Quando começar a perder tropa, eu já vou repondo Quartéis e arquearias Acho que tá bom, né Acho que deu pra entender Eu seleciono tudo isso aqui E tudo isso aqui E tudo isso aqui E tudo isso aqui E mando pra cá E aí Tropas e tropas Arqueiros e arqueiros E deixa o povo pegando madeira Tem mais um bagulho aqui de padre Agora eu não sei se era realmente Se era uma boa ideia Primeiro limpar os rebeldes Porque pareceu fraco aqui A defesa dos caras Caramba, bicho Os caras aguentam E aí Que ataque demais, mano Taca no padre, meu filho Taca no padre, meu filho Ahn Onde eles vieram? Entendi Eles estavam ali Não, as... Usaria de ficar Instrumentos 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 Aí, nice Acabou aqui Agora a gente vai Tem mais uma relíquia aqui É ouro, é ouro Depois Vem pra pegar ouro Show Bora Eu acho que é GG Acho que é GG, né? Mano, chegar cegas no mapa é... Mano, é difícil demais, cara Eu não marquei todas as barracas Ali Control 2 Aí Nossa, a usaria de arregaça a torre Eu acho que é isso, né, gente? Acho que é o que tem pra hoje Difícil mesmo era controlar os rebeldes no início Porque vem um ataque muito forte Estão vindo com alguma coisa lenta ali Ó, os caras entrando aqui, ó Não sei de onde eles vieram Mas agora já foi, mano Pega essa tropinha aqui e vê lá se consegue resolver Os instrumentos Vai, já tira as relíquias dele É aqui, ó Vai como se fosse a final do campeonato GG Nossa, como faz falta ir pra... Pra última era, né? Acho que é GG Tomei ponto O exército francês tomou o controle das aldeias rebeldes E reprimiu a revolta camponesa Fui pra era 3 Continua? Por que que eu fui pra era 3, mano? No final... Mas para manter o controle da região Eles precisariam defender seu centro de influência O mosteiro de Cocherell Ah, tá Protege o mosteiro, ó A nordeste de Cocherell O exército de Carlos de Navarra Havia estabelecido um acampamento fortificado O rei de Navarra também buscava se tornar governante da França Ele pretendia pressionar sua reivindicação Destruindo as forças reais recém-chegadas Tem que proteger isso aqui, ó E eu já dei umas lapadas nesse bagulho aqui, né? Eu tenho que ir lá com alguém pra reparar isso aí Arsenal posso fazer agora Vai padre, vai lá Pega a relíquia Pega e volta, né? Por favor Aí Você também Ah, é ouro Maland A sua ordenança Tá, beleza Será que dá pra avançar com esse exército aqui? Se eu colocar pra trazer tudo pra cá E meter tropa Eu não fiz cavalaria, né? Eu tô de francês e não fiz cavalaria Eu sou um gênio Torre de homenagem Então se eu colher rapidinho aqui Hum, encontrei alguma coisa aqui Pesada O que eu preciso fazer O que é que ele fez? O que é que ele fez? Estou indo por aqui Muito cara com eles Vamos ver se eu encontro eles de novo Arsenal Aí aqui no Arsenal Eu posso fazer o restante das pesquisas E depois reparar o monastério Então vamos lá Peguei os caras cagando aqui Conforme vai morrendo as tropas já vai repondo Quanto de ouro tem aqui ainda? 2k, beleza, pedra não tem mais nada Eu tenho 26 no ouro, 14 na madeira e 29 na comida, tá ótimo Só vou continuar entrando por aqui que eu quero ver o que tem pra cá Antes de ir pros finalmentes ali Tem 4 vilas reparadas Aqui ó, Instituto Real Se eu construir em volta disso aqui eu produzo tropa rapidinho Essas minhas tropinhas vagabundas Ah não, vieram por aqui Aí eu, né Tá, cadê os villager que eu trouxe pra cá Eixo lubrificado, agora eu posso fazer cerco Então se eu posso fazer cerco eu posso fazer Ariete não 2, 3, 4, 5 Volta tropinha Nossa, eles tão vindo por cima Mano do céu, o que que eu fiz? Eu vou perder o jogo Eu vou cercar os caras de sem querer Então, não adianta eu fazer essa porcaria porque eu não tenho capacidade de população Não adianta eu fazer isso aqui Acabou Então, essa galera aqui eu pego Estou pegando pedra E vocês vão entrar junto comigo na brincadeira aqui Vamos começar protegendo a entrada Nós somos bravos Não é correr não Tá, agora eu preciso correr pro tropa Vou correr pro tropa e tem que saber o que tem lá na frente Não é que não adianta nada eu ficar me segurando aqui atrás e de repente é um negócio fácil lá Então vamos pra frente De tropa eu tô travado Ai, os caras, olha que sacanagem A gente tá aqui, eu acho É relíquia aí, padre Vacilando Tá, já que eles estão vindo daqui Vou descer aqui Defesa Aí, vai E esses villages aqui Pronto Cliquei fora do mapa Selecione isso aqui e vai Vamos ver o que a gente monta no caminho É isso aí que eu quero Quero descer Os tropinha vagabunda minha Vou fazer até cavalaria de novo, mano Quem joga de francês vai ficar maluco Qual a gente que vai chegar lá É isso aí Eles vão fazer até cavalaria de novo Bem, isso é meio mapa Tem que ir embora É isso aí É isso aí Subindo as colinas, os franceses descobriram o acampamento de Carlos de Navarra. A linha de frente de Carlos estava no terreno elevado e era composta inteiramente por arqueiros. Os franceses precisariam pensar com cuidado em como se aproximar do redor. Ah é? Por arqueiro? Cuidado, hein? Tá bom, tô voltando. Entendi, vamos cancelar aqui tudo. Menos a pesquisa... Ah, eu tirei a pesquisa da... Eles não terminaram a pesquisa do... Caramba, é muito burro, né mano? Dos arqueiros, porque eu não tinha... Não, Marcelo. Deixa eu pegar aqui os lanceiros. Trazer pra cá. É isso aqui, é o acampamento? Vou mostrar pra vocês como é que faz, peraí. Tô com 20k de comida, eu não fiz isso aqui tudo não. Por que que eu fiz isso? Porque a maldade está no meu coração. Assim é melhor. Ok, já parei de fazer troca. Eu não fiz nada das tropas especiais dos franceses. Nada, nada. Fui só na loucura. Parou a população. Tá, vocês aqui. Preciso de vocês. Morre todo mundo. A comida está de boa. Madeira... Essa quantidade aqui está boa. 17, 19, o resto tudo tropa. Tá bom. Vou pegar madeira aqui. Opa! A calar liado aqui. Isso. O que é isso? O jogo tá de sacanagem comigo mesmo, né? Vai, seus vacilão! Vem aí! Vai! Vai, vocês vão são brabão! Agora são as coisas que eu vou fazer, né? Ok. Agora eu vou lá pra finalizar. Vai ser bonito demais isso aqui, eu não quero nem ver. Vou usar aquilo que eu tô na frente. Olha a mão dela! Tira aí, mano! Eles deram a volta aqui por trás aqui, ó. Vai ser o nosso comandement! Longe dança vai-te demorar? E as danças vão! Boa! Beisavírio que é GG, né? Acabou aqui, né? Tô usando o meu super trunfo aqui do Age of Empires 4. Super trunfo! Super trunfo! GG Easy! Nem preciso de vocês, mas se quiser ir também pode ir, não tem problema. Sogue lá! Pra finalizar, vocês vão só pra fazer a cobertura das mãos lá. GG Easy! Gol! Esse aqui é isso. É isso. Já me mandou uma vãozade. Opa, peguei você aí. Olha, tem que dar uma vãozade. Tentando me pegar na crocô de live. Eu vou avançar aqui, ó. É bonito demais ver as tropas caírem na bomba dela. Olha isso, mano. Dá até dó. Eu posso ir para a era 4? Tem que ver se eu posso. Não, eu posso. GG. O exército francês havia repelido Carlos de Navarra, detido a revolta e contido os ataques dos rutiês. Na briga pelo controle das terras da França, o rei se manteve no poder. Easy. O pau que eu tomei na primeira, ninguém finge que não aconteceu. Mas foi sacanagem ali no começo, viu? Foi sacanagem. Sacanagem. Vamos lá, vamos continuar para ver o que aconteceu na história. Com os rebeldes e saqueadores eliminados em Cocherell, o rei Carlos V enfrentou uma última ameaça à França. Os implacáveis invasores ingleses. Chegaram rumores de que o exército inglês estava fraco e disperso, dividido por conflitos internos. O rei rapidamente direcionou seu exército para perseguir o antigo inimigo da França, em Pontvalan. Com o Valan. Ok. Muito bom. Ó, tem canhão ali, hein? Já tô vendo a maldade aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Essa não foi difícil, essa foi surpresa. Tá, até agora a mais difícil mesmo foi aquela, acho que é o cerco de Wallingford lá. Por enquanto, pra mim até o momento é o mais difícil mesmo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.